Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os melhores descontos, as melhores promoções, as melhores ofertas da Netshoes agora para o mês de abril de 2023, sendo que todos os meses você tem acesso a uma lista, uma lista completa com os melhores descontos e as melhores promoções da Netshoes, para você comprar na Netshoes mais barato. Eu já estou aqui galera, na tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes, e se você ficar pessoal comigo até o final desse vídeo, no final desse vídeo, vou te entregar um bônus de 4 sites, 4 lojas da internet, que também estão te dando ótimos cupons e desconto, vou te mostrar esses cupons, essas ofertas, essas promoções, é de lojas que são parecidas com a Netshoes, lojas que você compra artigos, produtos esportivos, também mais barato, na promoção, no cupom, beleza? Então, para você pegar pessoal, a lista de descontos e ofertas atualizadas da Netshoes, você deve estar utilizando o site parceiro da Netshoes, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, de descontos, de promoções, que tem uma parceria com a Netshoes. E por conta dessa parceria, você tem acesso todos os meses aos melhores descontos e as melhores promoções da Netshoes aqui no site. Lembrando, todos os meses essa lista é atualizada, galera. No primeiro, no caso, no início do mês, no meio do mês, na metade do mês e no final do mês. Essa lista de descontos e ofertas é atualizada. Às vezes, chegam alguns cupons aqui também nessa lista, tá? Então, pode ser que em qualquer momento vai chegar um cupom legal. E eu vou deixar, galera, o link dessa lista de descontos da Netshoes para vocês, aqui na descrição do vídeo. E também o link está aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. O link dos descontos e das ofertas da Netshoes atualizado. Clicando nesse link, você vai cair nessa lista aqui, com essas promoções, esses descontos, essas ofertas da Netshoes. A minha recomendação é que você não clique nesse link ainda. Não clica nesse link ainda, porque primeiro eu vou te mostrar como funcionam essas promoções, como funcionam os descontos. Depois, eu vou te passar os cupons bônus de outras lojas. Então, galera, temos agora, no mês de abril de 2023 até o momento, né? Pode ser que quando você clicar aqui no link da descrição, vai ter chegado uma nova promoção, um novo desconto, porque está sempre sendo atualizado, tá? Mas, até o momento, o que temos, galera? É uma oferta, um desconto, uma promoção de até 85% de desconto em tênis selecionados. Então, uma lista, uma seleção de tênis na Netshoes, que quando você compra o produto, você não precisa colar um cupom no carrinho para ganhar desconto, porque o próprio produto já vem com o desconto, uma promoção aplicada. Como, por exemplo, eu clico em ativar oferta, sou redirecionado, ou sou redirecionado para o site da Netshoes. Então, aqui você tem uma lista com mais de 10 mil tênis, galera. Mais de 10 mil tênis com até, no máximo, 85% de desconto. Então, estou aqui nessa lista, tá? E veja aqui os descontos que você tem aplicado aos produtos. Esses tênis, 10% off, no caso, 10% de desconto, esse outro, 10%, 39%. Esse daqui está um desconto mais top, né? Então, aqui tem outros tênis, 5%, 5%. São vários tênis. Por exemplo, aqui, o primeiro tênis, deixa eu te mostrar. Tem tênis esportivos, galera. Uma lista de tênis esportivos na promoção. Já vou te mostrar, tá? Com a promoção aplicada de R$129, fica por R$116, tá, galera? Então, tem aqui outras promoções. Até 80% de desconto em produtos, selecioná-los. Então, uma variedade de produtos. Clica em ativar oferta. Você tem acesso aqui até 80% em vários produtos. São vários produtos aqui. Camiseta, bermuda, bicicleta, produtos de academia, halteres, tênis. Olha esse tênis aqui da Mizuno. Tênis Mizuno. Esse ride, tênis Mizuno Ride. É de R$399,00 por R$289,00. Então, R$100,00 de desconto, digamos assim, né? Muito top esse tênis, né, galera? Outra oferta. Até 77% em produtos Nike, selecionados. Produtos da Nike. E a outra oferta, até 70% em camisas de time nacionais. Então, para pegar as ofertas, só clicar em ativar oferta. No meio desses descontos e dessas ofertas, pode ser que a qualquer momento vai chegar um cupom. Ou vários cupons para a Netshoes. Lembrando que estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo, no início do mês de abril. Então, no início, no meio e no final do mês. Chegam cupons, chegam ofertas, chegam descontos. Chegam promoções para a Netshoes. Então, está sempre sendo atualizado. E você economiza muito dinheiro, tá, galera? Comprando na Netshoes em parceria com o cupom 99. Eu vou estar deixando para vocês também, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, também, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então, o cupom 99, ele é um site de cupom de desconto, de ofertas, promoções e descontos que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Dentro desses grupos, são publicados diariamente, de segunda a sexta-feira, os melhores cupons e desconto da internet. As melhores promoções, os melhores descontos, as melhores ofertas, tanto para a Netshoes, como também várias outras lojas da internet. Relacionados a artigos esportivos, eletrodomésticos, eletrônicos, moda, beleza, cosmético, passagem de avião, passagem de ônibus, hospedagem e hotéis. Tem cupom, tem promoção para várias lojas da internet. Porque hoje, galera, hoje o cupom 99, ele já é um site de cupom de desconto. Que tem parceria com quase mil lojas. Então, já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99. É muita loja, muita parceria, muito cupom. Para você estar comprando na internet mais barato. Beleza? Com desconto. Eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo. Que no final do vídeo, eu te entregaria um bônus de quatro sites, quatro lojas da internet. Que estão te dando ótimos cupons, ótimas promoções, ótimas ofertas em relação a artigos esportivos. Produtos parecidos com o site da NetWiz. Então, vou deixar todos esses cupons bônus, esses links dessas lojas, aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Então, galera, primeiro site bônus. É o site da Centauro. Cupom 99 tem uma parceria com a Centauro. Então, por conta dessa parceria, você consegue também aqui na Centauro, todos os meses, uma lista de cupons e promoções. Tá, galera? É cupom para um monte de produto relacionado a esporte para a Centauro. Até 75% na semana do consumidor. 20% de desconto no cupom de bicicleta. 25% no cupom de vestuário de futebol. Desconto em crocs, suplementos, acessórios de treino, produtos selecionados, patins, tênis de corrida, calçados selecionados. 2 peças por R$0,99, 5 produtos por R$29,99. Então, é um monte de promoção, tá, galera? Segundo cupom bônus é da loja Paquetá. Cupom 99 tem uma parceria com a Paquetá. Então, na Paquetá você compra também produtos esportivos. Tem o cupom de 20% na primeira compra. Você compra aqui alguns produtos bem legais da Paquetá, tá, galera? Vou clicar aqui em ir para a loja para te mostrar. Você compra também, galera? É tênis, principalmente tênis. Tem alguns tênis aqui esportivos, tá, galera? Bem legal, feminino. Tem sapatos, um monte de produto bacana. Tênis esportivo masculino, feminino. Tênis da fila original, tá? Muito top. Você consegue aqui o desconto na Paquetá. É cupom de 20% na primeira compra. Então, tá valendo a pena. Terceiro cupom bônus é do site FUTFANATICS. Cupom 99 tem uma parceria com a FUTFANATICS. Então, você compra na FUTFANATICS produtos artigos esportivos. Tem aqui um link de até 80% na seleção de produtos. E cupom de 25% e 10% de desconto. Última loja bônus, último cupom bônus é os cupons da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon. E na Amazon, você compra, por exemplo, agora no mês de abril de 2003. É, você compra aqui com até no máximo 30% de desconto na loja de cupons da Amazon. Então, aqui é uma loja de cupons. Quando você clica em ativar oferta, você tem acesso à loja de cupons da Amazon. Vários produtos na promoção. E você compra aqui vários outros ofertas, vários produtos bem legais, tá galera? Lembrando que a Amazon vende produtos de A a Z. Então, você compra muitos produtos legais na Amazon. Em parceria com o cupom 99 na promoção. Então, recordando novamente, esses cupons bônus que eu te mostrei agora, estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Descontos, ofertas e promoções da Netshoes na descrição do vídeo. Grupos WhatsApp, Telegram na descrição do vídeo também. Beleza? Então, basicamente galera, esse aqui é o vídeo. É, se esse vídeo te ajudou galera, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. De se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Beleza galera? Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo. Sobre o uso de um cupom, sobre uma oferta, algum desconto, alguma promoção. Você não entendeu alguma parte do vídeo. Você está com alguma dúvida sobre algum cupom, alguma promoção, alguma oferta aqui na internet. Pode fazer o teu comentário aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível. Então, qualquer dúvida, pode comentar. Você vai estar sendo respondido. Beleza? Então, volta a dizer. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.